Hora de Rigoto aqui no Feminíssima E a Rigoto já começou a promoção, não é? Pra quem quer aproveitar, né Carol? É isso aí, as pessoas já podem começar a verver, né? Ou podem chamar a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp também A gente tem vários modelinhos do curto ao longo E hoje a gente separou alguma coisa da promoção Que vocês vão poder usar tanto agora quanto mais além E nós separamos, gente, de jaquetas Porque a jaqueta, ela é uma peça mais curta, não é Carol? E ela veste super bem Esse aqui é um casaquinho mais curto Falei um jaqueta, mas você vem um casaquinho mais curto Mas vamos lá, ó Olha aqui, ó Eu amo essa jaqueta amarela Eu acho que ela dá, assim, uma iluminada na produção, né Carol? A gente tem várias opções Olha que linda, gente Ó, vizinha Pra quem gosta daquele básico, ó O pretinho básico Isso aqui só pra mostrar pra vocês Que tem pessoas que não gostam de usar aquele casaco mais longo, não é Carol? Exatamente Não é por isso que vai, por exemplo, deixar de aproveitar os descontos Ou mesmo passar frio Porque quando são 100% lã, são peças que aquecem Você colocando uma modal, uma camisa embaixo, dá assim pra pra usar Até uma de shirt Tu bota uma de shirt Fica lindo Não precisa de mais nada Porque eles são muito quentinhos Isso sem falar na modelagem impecável da Rigoto Afinal, a Rigoto está já no mercado Há quase 30 anos, não é? Mais de 30 Já são mais de 30 Tá fechando quase 35 Uma empresa 100% gaúcha, não é? E que ela procura sempre, nos seus modelos, atender as necessidades da mulher gaúcha Que tem o friozinho aqui no sul São Paulo também faz frio Curitiba também faz frio E vale a pena, ó, aproveitar esses produtos que são incríveis e que tem uma super qualidade A Rigoto tem uma loja direto da fábrica Aqui na 24 de outubro, número 1600 É a única loja da fábrica Rigoto aqui em Porto Alegre, né? Isso, exatamente É a única loja que atende varejo, né? Diretamente de fábrica Com os valores exatamente que a gente pratica ou praticaria dentro da fábrica Ela sai direto Sim, não tem atravessador, né? Exatamente É direto da fábrica pro consumidor E assim, ó, gente Ela está em promoção e você ainda pode parcelar em até seis vezes Não pode ser melhor, né?